Tô dando todas as locks hoje O cara parou o carro lá pra roubar minha casa Vou roubar a casa dele Será? E aí, Joe? Tá roubando a casa aí? Não, não, tô não Caralho, mano Tá roubando a casa Fudeu O que é isso? O que que dá aí dentro aí? Hã? Sabia que tinha dano aqui não, mano Sou eu, pô